BOM 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 Caramba que não pareler escuta naquele som E logo uma novinha que fiz um bocacet bom 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 A joelha se prepara e fiz um bocacet bom A joelha se prepara e fiz um bocacet bom A joelha se vai parar e eu faço um pokéteball Oh, 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 oh A minha espécie já não sei o que é